Oi e aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou Gaia estou de volta trazendo mais um super gameplay retro aqui no canal mano você já deve ter visto de tudo aí no YouTube né né jogo nego jogando jogos de Atari é jogos até de Odyssey você já deve ter visto e agora hoje 2021 você vai ver canais aí de tudo quanto é tipo de jogabilidade aí fazer um vídeo de Pinball eu acho que é difícil mano você vai ver canais aí fazendo vídeo aí de jogos de trocaço aí mas Pinball mano acho que é só o meu esse Pinball aqui chegou a ter esse arcade aqui onde eu moro chegou aqui sendo que naquela ocasião não ligava para jogar esse Pinball né eu queria estar jogando tanto aqui que eu faço 98 Cadillac Dinossauro Marvel vs Capcom entendeu aí eu deixava esse Pinball de lado mas eu vi a pessoa jogando ele achava interessante entendeu tanto que depois um desses amigos que jogavam esse game aqui perto de onde a gente morava quando eu passei a ter acesso a multijogos a emuladores aí de arcade eu fiz questão de perguntar a ele falei pô mano qual era aquele Pinball que tu jogava lá ele falou pô aquele ali é o tal de Pinball Etion procura aí eu procurei e vi várias versões existem muitos existe o Super Pinball Etion tem uns aí até com temas eróticos até eu acho uma coisa bem bizarro entendeu e esse daqui foi o que me chamou atenção a primeira vez que eu joguei Pinball na vida eu era Kidzão nem sabia o que que era isso tinha uma máquina de liberar uma que perto de casa chamada Cavaleiro Negro era até uma máquina bem fantasmagórica uma coisa bem hollywoodiana sabe a máquina falava desafiava a gente tudo e quando meu pai via que eu tava perdendo muita ficha na Street Fighter 1 de 1987 aí ele falava cara joga agora esse jogo aqui que é mais tranquilo tu tá se estressando muito aí você tá jogando soco aí no controle do arcade vai quebrar o fliperama do boot skin aí entendeu joga isso daqui e depois disso eu fiquei um tempo sem ter acesso a algum jogo de Pinball mas aí com a chegada dos computadores nas residências de pobre né e os emuladores a gente tem hoje acesso a qualquer Pinball que já existiu e esse daqui foi um skill muito me cativado então eu vou tá jogando um pouquinho dele aqui de humilde mas não vou botar recorde porque eu não sou bom no Pinball é mais para apresentar vocês ao jogo então vamos nessa vamos lá bom já botei já uns 11 créditos aqui que eu sei que eu vou perder muita vida bom ainda tô pegando aqui a manha dos botões ainda eu tô torcendo por mim aí galera pra mim fazer uma pontuação boa aí quem quiser me desafiar aí também em tirar meu recorde aí que não é uma coisa difícil pode estar fazendo também o gameplay aí cara como eu sou fraco eu quero acertar a bola ali mano pra ela subir lá pra cima já fui melhor nesse joguinho aqui mesmo nesse pinball aqui eu já joguei ele melhorzinho já precisamos de muito treino aqui cara precisamos de muito treino com art games não e esse pinball aqui ele tem outras telas cara não tem só essa não dá pra mim acessar a fase secreta aqui mesmo o que rende mais pontuação também é parece que eu tô fazendo uma boa pontuação né tô tão malha assim não tô tão fraco assim no jogo não não caraca quase que eu jogo contra a defesa ali ó opa até que tô pontuando bem mano tô tão ruim assim não a pontuação já devo ganhar uma vidinha ali se marcar vou ganhar uma bola ali pô era pra entrar ali na fase ali eu queria que vocês vissem as as fases secretas que tem nesse jogo aqui uma estela bonita mano uma estela que linda sabe caraca não bateu ali cara de novo consigo acertar aquela setinha verde lá em cima olha lá mano sempre que acontece alguma coisa e a bola não vai lá impressionante nada mal né ah não acredito que isso cara o jogo tá começando a maquinar já mano aí tá maquinando tá vendo aí que acabar com a minha alegria e ainda não eliminei aquela palhetinha lá em cima toda hora eu jogo lá e a bola não vai certinho é muito maquinado já abriu duas fases já só que a bola não vai lá é complicado é a última bola finalmente depois de décadas que eu fui acertar lá em cima ah maquinou cara caraca que saco eu botei um recordezinho né mas dá mal tá certo que os outros são da maquina mas tá ruim não vou jogar mais essa pra ver se a gente consegue lá na fase secreta lá o inscrito ver mano olha o jogo já querendo maquinar já e é ó e aí e aí e aí e aí e aí Cara, é tão difícil pra mim acertar a bola lá em cima, cara. Cara, eu já fui bom nisso daí, mano. Consegui acertar a bola lá em cima. Doido. Vou perder a primeira bola sem ter conseguido entrar ali na fase azul ali, olha só. Olha lá, olha a maquinarama agora. Vai maquinar, ó. Abriu uma fase verde também, mas quem disse que eu vou acertar lá? Não vou. Aê, aê. A fase do boliche, é bonito, mano. Tem a outra também, dos gnomos. Olha, eu não sei se existe outra além dessas duas aqui que vocês estão vendo, né. É, até que tô fazendo uns pontinhos aqui, né. Só na humildade fazendo pontinhos. Só comendo pelas beiradas. É, até que o jogo tá maquinando menos nessa jogada aqui. Hum, mais força. Faltou mais força na bola ali. Faltou mais força na bola ali. Não, maquinou. Faltou mais força na bola ali. Faltou mais força na bola ali. Faltou mais força na bola ali. Olha isso sim, pensei que fosse isso. A mulher até piscou a tela. Caraca, eu fiz 100 mil, cara. Tá bom, né? Pra nu, eu tô bom demais. Caraca, a bola não vai, mano. Tô jogando ali, naquele dentinho verde ali, não vai não, mano. Tô faltando ele. Com falta paz. Enquanto isso, o ponto tá rolando, né? Isso é bom. Sai da paz. É sim, 30 mil. Daqui a pouco... Até pra sonhar, vou fazer 200 mil aí, né? Quem sabe dá pra sonhar grande daqui a pouco. Ah, finalmente quebrei lá o dentinho verde lá em cima. Tchau. Tchau, tchau. É 150 mil, mano. É que eu progredi bastante, né? Ah, só falar que dá azar, cara. Só falar. 200 mil, mano. Pra quem tá enferrujado, pô, tá ruim não, mano. Certinho, viu? Essa fase aqui também não é muito jogo não, ela tem... Tem pouca opção pra se pontuar aqui. Pronto, já quebrou ali, ó. Não é jogo entrar nela não, apesar que eu entrei na sorte, né, cara? O que eu faço é só jogar a bola pro alto aqui, vendo o que que vai dar. Hum, não bateu, cara, no dente? Ah, ia certinho, cara, lá nele. Ah, e o jogo maquiano. Me pegou no contrapé, mano. Ah, ó. Nossa. Um tempo pra主ra... Não acontece logo. Esse agora não vai fazer triaşo. Que hoje vai demais. Que tem 34 mil, mano. Se sobre仕als for rakible, né? Ah! Não tem uma ponta. Não tem aqui. Ele tem aqui. Nossa. Tá bom, situação boa, hein? Game Over? Não, ainda tem uma bola ainda, tem que ser o Game Over? Vou botar o recorde em primeiro, hein? Vou tirar o recorde da CPU, pelo visto, mano. Ah, o jogo maquina logo pra não deixar eu reagir, mano. Tá bom. Olha lá, tirei o recorde da CPU, 272 mil. Tá bom, deu pra gente matar a saudade de Pimbão Etion e de apresentar a vocês esse jogo também. Então é isso, meu amigo. Obrigado a vocês que assistiram o meu vídeo até aqui. Fortíssimo abraço do Gaia e até o próximo Gameplay Nostálgico. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!